Bora na caminha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo respirar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas eu tô jogando, pega e fica viadinha E eu gosto só com a gatinha, pega ali Ela tá maluca, ela tá doidinha E fica viadinha, ela tá roidona E ela tá boidona, bora dos gatinhos